O canal Gospel apresenta Conhecendo Jesus em Israel Ao pisar no solo dessa terra ancestral, cada pedra, cada ruína e cada caminho sussurram histórias que remontam a milhares de anos. Para aqueles que buscam descobrir Jesus, essa viagem torna-se uma experiência espiritual profunda e transformadora. A chegada à Terra Santa já é repleta de emoção. Tel Aviv, com seu dinamismo e modernidade, contrasta com a antiga Jerusalém, um caldeirão de culturas e crenças. Ao caminhar pelas ruas estreitas e sinuosas da Cidade Velha, você é imediatamente transportado para um tempo onde Jesus caminhou, pregou e transformou vidas. O caminho para Jerusalém A viagem começa pela Via Dolorosa, a rota tradicional que Jesus percorreu carregando a cruz até o Gólgota. Cada uma das 14 estações da cruz marca um ponto significativo da jornada de Jesus. E ao passar por cada uma delas, você pode sentir a dor, a esperança e a redenção que permeiam a narrativa cristã. As igrejas e capelas, ao longo do caminho, oferecem momentos de reflexão e oração, conectando você diretamente à paixão de Cristo. Ao seguir pela Via Dolorosa, é impossível não se maravilhar com o Santo Sepulcro, o local onde acredita-se que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Este santuário de pedras antigas é um dos lugares mais sagrados do cristianismo e testemunha de peregrinações há séculos. Dentro de suas paredes, a atmosfera é densa de espiritualidade e reverência. Saindo de Jerusalém, a viagem continua rumo ao norte, para a região da Galiléia, onde Jesus passou grande parte de seu ministério. A tranquilidade do Mar da Galiléia contrasta com o fervor religioso que permeia a área. É aqui, nas margens deste lago sereno, que Jesus realizou muitos de seus milagres, como acalmar a tempestade e andar sobre as águas. Em Cafarnaum, conhecida como a Cidade de Jesus, as ruínas da antiga sinagoga e a casa de Pedro evocam histórias bíblicas que ganham vida. Caminhar por estas terras sagradas é como abrir um livro antigo e se perder em suas páginas. A experiência é enriquecida pelo contato direto com as paisagens que testemunharam os ensinamentos e milagres de Jesus. A Colina das Bem-Aventuranças e o Monte Tabor Continuando a viagem, a Colina das Bem-Aventuranças oferece uma vista panorâmica espetacular do Mar da Galiléia. Foi aqui que Jesus proferiu o Sermão da Montanha, um dos discursos mais icônicos do Novo Testamento. O vento suave que sopra pela colina parece ainda ecoar as palavras de amor, misericórdia e paz que Jesus compartilhou com seus seguidores. Outro local de importância espiritual é o Monte Tabor, onde se acredita ter ocorrido a transfiguração de Jesus. Este é um lugar de elevação espiritual, onde a divindade de Cristo se manifestou de forma extraordinária. A caminhada até o topo é recompensada com vistas deslumbrantes e uma sensação de paz inigualável. Betânia e o Rio Jordão Na jornada de volta ao sul, a cidade de Betânia, hoje conhecida como Aleis Ariá, oferece uma conexão com a ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais poderosos de Jesus. As ruínas da Casa de Maria, Marta e Lázaro nos lembram da humanidade e divindade de Cristo, que chorou pela morte de um amigo e, em seguida, demonstrou seu poder sobre a morte. O Rio Jordão, outro ponto culminante, é um local de batismo significativo. Foi aqui que João Batista batizou Jesus, marcando o início de seu ministério público. Muitos peregrinos aproveitam a oportunidade para renovar suas promessas de fé nas águas sagradas, em um ritual que simboliza purificação e renascimento espiritual. Conclusão Um encontro com o divino Explorar Israel, através dos passos de Jesus, é uma experiência que vai além do conhecimento histórico. É um convite para uma jornada interior, onde cada local visitado é uma página virada na história da salvação. Cada passo dado é uma oportunidade para contemplar a vida e os ensinamentos de Jesus, de uma forma nova e pessoal. Israel é uma terra de encontros, entre passado e presente, entre história e fé, entre divindade e humanidade. Para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com Jesus, essa viagem é uma peregrinação que toca a alma e ilumina o espírito, revelando a presença viva do Cristo na paisagem eterna da Terra Santa. A jornada pela terra de Israel é, sem dúvida, uma descoberta contínua e inesquecível de Jesus e sua mensagem de amor e esperança para o mundo. Esta foi mais uma produção do Canal Gospel. Inscreva-se no canal para mais produções como esta. Deus é fiel. Pórum do Canal estoy. Senhor Jesus. Amém. E aí